Para vocês todos uma salva de palmas e antes disso, claro, queria abrir uma grande salva de palmas aqui para o município de Danhanó e também aqui para o município de Ledruino, Junta de Freguesia. Uma salva de palmas para essa juntinha toda por cem e eles, claro, que não abriria aqui esta lindíssima festa. Prontos, e então agora sim, vocês estão prontos a ver o virem essas palminhas. Mas quem é que vai cantar? É eu? É o Lucas. Quais ver o Lucas a cantar agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música E eu não quero pensar, e eu não quero pensar Música E eu não quero pensar, e eu não quero pensar Música 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 Música